Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver iniciado o julgamento sobre a anulação do júri que condenou os quatro acusados pela tragédia da Boate Kiss. Tratamento para síndrome de Down e lesão cerebral deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde. E mais, análise de comportamento para concessão de liberdade condicional deve considerar todo o histórico prisional. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que para concessão do livramento condicional a valoração do requisito de bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional. Confira o entendimento firmado pela terceira sessão. Em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a terceira sessão do STJ, ao julgar o tema 1.161, definiu a tese de que para concessão do livramento condicional a valoração do requisito de bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional, não estando limitada ao período de 12 meses previsto pelo artigo 83, inciso 3º, a linha B do Código Penal. O relator dos recursos repetitivos, ministro Ribeiro Dantas, explicou que a Lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime, ao alterar o Código Penal, ampliou os requisitos para a concessão do livramento condicional, a exemplo da comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. De acordo com o relator, a ausência de falta grave durante este período é um pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e, portanto, não limita a análise do quesito subjetivo de bom comportamento. Na sexta turma, um acusado de tráfico de drogas foi absolvido por falta de provas e violação do direito ao silêncio. Por avaliar que houve violação do direito ao silêncio e uma série de injustiças decorrentes da origem social do acusado, a sexta turma do STJ absorveu um jovem que foi condenado por tráfico de drogas apenas com base no depoimento de policiais que fizeram a prisão em flagrante. Na origem do caso, o jovem foi preso em flagrante por policiais em atitude que revelaria suspeita de prática de tráfico de drogas. Mas o juízo de primeiro grau o absolveu sob o argumento de que os testemunhos dos policiais não foram suficientes para comprovar os fatos. Nem a droga, nem a balança de precisão estavam sob a posse do réu. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a sentença foi revista. O TJ decidiu condená-lo por entender que o réu se valeu do direito constitucional ao silêncio numa estratégia da defesa para livrá-lo da condenação. No STJ, o relator do Recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, avaliou que a manifestação do TJ de São Paulo revela violação direta ao Código de Processo Penal, que dispõe sobre o direito do acusado de permanecer em silêncio sem que esse gesto seja interpretado de forma prejudicial à defesa. O ministro ressaltou ainda que o réu é vítima de diversas injustiças e preconceitos, inclusive pela redução da credibilidade do relato de um jovem negro e pobre. Desta forma, a sexta turma entendeu que o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo adotou o raciocínio enviesado ao considerar como verdade incontestável a palavra dos policiais que realizaram a abordagem, adotando assim interpretação que considerou mentirosa a negativa do acusado em juízo. E a sexta turma também iniciou o julgamento do recurso especial contra a anulação do júri que condenou os quatro acusados pela tragédia da Boate Kiss no município gaúcho de Santa Maria. Há dez anos, mais de 200 pessoas morreram em um incêndio na casa de Shows. O júri foi anulado pela Justiça gaúcha no ano passado. Agora, o julgamento foi suspenso aqui no STJ por pedidos de vista. Quem tem os detalhes é a repórter Jéssica Castro. O incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ocorrido em 2013, causou a morte de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri popular que condenou os quatro acusados pela tragédia. O Tribunal do Estado alegou irregularidades na escolha dos jurados, sustentou que houve, durante a sessão de julgamento, uma reunião reservada entre o juiz presidente do júri e os jurados, sem a participação das defesas ou do Ministério Público, e pontuou ainda ilegalidades na elaboração dos quesitos e a suposta inovação da acusação na fase de réplica. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu, então, ao Superior Tribunal de Justiça contra esta decisão. O relator do recurso na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, votou pelo acolhimento do recurso para restabelecer o júri popular. O ministro entendeu que também deveria ser restabelecida a decisão na parte em que o magistrado de primeiro grau determinou a prisão imediata dos réus e considerou ser necessário o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que, afastadas as nulidades, a Corte analise as outras questões levantadas nas apelações, porque, devido à anulação do júri, o tribunal havia considerado prejudicados alguns dos pontos discutidos pelas partes nos recursos. Após o voto do relator, o julgamento no colegiado do STJ foi suspenso devido a pedidos de vista dos ministros Sebastião Rei Júnior e Antônio Saldanha Palheiro. A ação em juizado gera renúncia a crédito excedente e acessórios. A decisão é da quarta turma. No caso analisado, a parte pedia a condenação de um banco ao pagamento de juros sobre valores de tarifas que, em processo que tramitou o enjuizado especial, foram consideradas abusivas. Em primeira instância, o juiz rejeitou a alegação de coisa julgada por entender que os objetos das duas ações eram diferentes, uma vez que, na primeira, o pedido era de declaração de ilegalidade das tarifas, apontadas como abusivas pelo cliente, e na segunda, era o recebimento dos juros incidentes sobre tarifas já consideradas ilegais. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. No STJ, o colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso especial do banco e julgou improcedente o pedido, sem resolução do mérito. O relator, ministro Marco Butzi, citou precedentes do STJ no sentido de que o pedido de devolução dos valores referentes às tarifas bancárias abrange, por consequência lógica, os juros remuneratórios, pois, segundo o ministro, estes são acessórios àqueles, havendo, portanto, nítida identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que impõe o reconhecimento da coisa julgada. E os ministros da terceira turma decidiram que tratamento para síndrome de Down e lesão cerebral deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde. A repórter Marina Campos tem mais informações. A cada passada do cavalo, mais equilíbrio e qualidade de vida para o Enzo, que tem paralisia cerebral. A ecoterapia já é feita há dois anos. O Arlisson, pai de Enzo, comemora os resultados do tratamento, que é custeado pelo plano de saúde da família, depois de uma liminar favorável da justiça. A gente percebe que a musculatura dele está mais firme, tem esse ganho aí do pescoço que para a gente é primordial, até porque, por a questão da paralisia que ele tem, ele não consegue nem a parte de engolir a própria saliva. Então, esse equilíbrio do pescoço, ele deu essa melhora na qualidade da vida dele. Então, graças a Deus, a ecoterapia faz muito bem no dia a dia dele, para trazer essa liberdade, esse ganho para ele, que é uma coisa muito boa. A responsável pela escola de ecoterapia em Brasília, Andréia Prata, explica que o movimento do cavalo é capaz de ativar vários músculos ao mesmo tempo e promove o equilíbrio no corpo. Em uma sessão de ecoterapia, em um minuto de passada de cavalo, você consegue mais de 1.200 ajustes tônicos no corpo de um praticante. Se você pega, por exemplo, um praticante com paralisia cerebral, que às vezes precisa trabalhar muita tonicidade muscular, controle de tronco e equilíbrio, controle de cervical, o cavalo é perfeito para isso. Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma, por unanimidade, reconheceu a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir sessões de ecoterapia prescritas tanto para beneficiário com síndrome de Down quanto para beneficiário com paralisia cerebral. Com base nesse entendimento, a turma negou o provimento a dois recursos especiais interpostos pela Unimed, nos quais a cooperativa médica questionava a cobertura do tratamento com ecoterapia para criança com paralisia cerebral e a cobertura de tratamento multidisciplinar também com ecoterapia por tempo indeterminado e com os profissionais escolhidos pela família fora da rede credenciada para criança com síndrome de Down. Em ambos os casos, a operadora de saúde foi condenada pelas instâncias ordinárias a custear os tratamentos das crianças. Ao STJ, a Unimed alegou, entre outras coisas, que a ecoterapia não encontra previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A relatora dos recursos, ministra Nancy Andrigui, recordou outros julgamentos que reafirmaram a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento e, por consequência, de favorecer o tratamento integral e ilimitado. A ministra destacou ainda que o fato de a síndrome de Down e a paralisia cerebral não estarem enquadradas na classificação de transtornos globais do desenvolvimento não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essas condições. Tão importante quanto decidir é evitar a judicialização de conflitos. Para o judiciário, isso significa reduzir a sobrecarga processual, otimizar os julgamentos e fortalecer o sistema de precedentes. Em 2022, o STJ firmou dois acordos de cooperação com procuradorias estaduais para promover a dejudicialização de demandas perante a Corte. Celeridade, menos judicialização e mais economia para os cofres públicos. É isso que o acordo firmado entre o STJ, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e a Procuradoria do Distrito Federal proporciona para o jurisdicionado e a população. E tudo isso por meio da análise de dados. É o que explica o titular da Secretaria Judiciária do Tribunal, Antônio Augusto Gentil. O STJ desenvolve um trabalho de jurimetria, de análise de dados, com base no seu acervo de processos, no seu banco de decisões. Isso nos permite fazer um mapeamento quantitativo e qualitativo da atuação judicial de cada órgão partícipe do acordo, o que nos possibilita a identificação precisa das hipóteses em que esses entes se atuam de forma contrária aos precedentes do STJ, dando em sejo a sucessivas situações de não conhecimento, desprovimento dos seus recursos. É com base nessa análise de desempenho construída por meio do painel de dados inteligentes que o STJ identifica onde estão as lacunas da atuação judicial e, assim, passa a mensurar os índices de dejudicialização de cada um dos atores desse acordo. Para se ter uma ideia, só na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em um ano, foi reduzida em mais de 10% a quantidade de agravos em recurso especial e recursos especiais interpostos aqui no tribunal. Leonardo Leite Chaves, procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em Brasília, explica que o acordo, além de atuar de forma preventiva, também atua na identificação de temas que podem vir a ser afetados. Para isso, houve, inclusive, uma estruturação interna da Procuradoria Paulista com a criação de comissões. Se analisa, dentro dessas comissões que foram criadas no âmbito da Procuradoria, quais matérias devem continuar sendo objeto de recurso especial, quais não, se faz sentido continuar se recorrendo de uma determinada matéria, se é necessário ou não remodelar aquela tese para melhor adequá-la aos requisitos de admissibilidade, também à própria jurisprudência do STJ. Então, essas comissões têm esse importante trabalho de aprimoramento da litigância do Estado junto ao STJ. E não foi só a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo que passou por mudanças. E Denilson Lima da Silva, Procurador-Geral Adjunto do Contencioso, destaca que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tinha orientações jurídicas estratégicas para guiar o trabalho dos procuradores. Mas, após o acordo, foram editadas novas orientações com base nos dados fornecidos pelo STJ. Foi muito importante porque nós passamos a obter informações muito relevantes que nós não tínhamos acesso ainda. Então, a partir dessas informações, nós pudemos atuar mais estrategicamente no STJ. Passamos a ter uma visão daqueles recursos e daqueles processos onde a Procuradoria tem uma chance de êxito maior. Então, nós focamos a nossa energia para esses processos. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! 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 Obrigado.